Juliano Carraro, prazer te encontrar aqui em Brasília. Eu venho para Brasília e te encontro. Você vai em todas as feiras aí, bicho? Como é que é isso? O prazer é meu reencontrá-lo. A Lítio Carraro, na verdade, está no processo de construção da estrutura comercial em algumas regiões foco, em algumas regiões que nós queremos estruturar realmente, por ter um mercado interessante, um mercado crescente. E nós escolhemos participar dessas feiras regionais, pontualmente, escolhendo as feiras mais importantes, com melhor participação de público e está sendo realmente uma grata... Surpresa. Está tendo uma grande gratificação por essas participações, com a abertura de muitos novos clientes e novas parcerias. Está muito interessante para a Vinícola e para os resultados da Vinícola. E me conta o seguinte, como é que está indo essa linha Dádivas, que eu provei lá um ano atrás ou mais, né? Acho que dois anos atrás, quase. É uma linha que, ela praticamente, ela ainda não foi completamente concebida, porque alguns produtos ainda, algumas propostas de Vinícola ainda não existem no portfólio dela, mas uma linha que está apresentando, assim, uma proposta muito eclética, muito versátil quanto aos estilos de consumo, né? Composta pela linha, não somente a Dádivas, mas também a linha Agnus, que são os varietais Merlot e Cabernet Sauvignon, com excelente custo-benefício, abaixo dos R$ 30,00, né? Que beleza. O que que muda do Dádivas para o Agnus? A linha Agnus, ela entra com a proposta dos dois varietais clássicos, Merlot e Cabernet Sauvignon, onde nós utilizamos esse simbolismo do Cordeiro, Agnus, em latim, né? Para justamente introduzir o conceito da Lídio Cavaro no mercado, que é o conceito purista, o conceito do vinho sem manipulação, utilizando, através da simbologia do Cordeiro, esse significado da pureza que transmite a figura do Cordeiro, né? E a linha Dádivas, ela é muito variável nos seus estilos, tendo como composição um espumante bruto, um monstratel, um vinho branco, um rosé, um Pinot Noir, que temporariamente está esgotado, vai ser lançado na safra 2010, a partir de outubro, e o Cordeiro e o Cordeiro e o Cabernet Sauvignon. São vinhos para os mais diversos momentos, e a proposta dessa linha é a celebração das dádivas que nós recebemos a todo instante da nossa vida. Por isso, esse complexo de estilos na mesma linha, né? Oferecendo vinhos para todos os momentos. Que legal. Juliano, vocês na linha da Lídio, vocês não usam madeira. E na Dádivas de Agnus, vocês usam ou não? Mantemos esse conceito, assim, sempre buscando a característica do vinho, na fruta, na gestão de vinhedos. Então, nessa linha que nós categorizamos como uma linha premium, que é a entrada da vinícola, trabalhamos com uma média de produtividade por planta de 3 kg. E na linha top, que já é um pouco mais conhecida, que existe há um pouco mais tempo, ela é composta por vinhos elaborados a partir de rendimentos que variam de 800 gramas a 1,3 kg por pideira. Então, tendo um novo resultado, né? Vinhos muito mais concentrados, complexos e com um poder de guarda mais longo também. Você sabe que eu servi no meu programa para o Luiz Gastão Bolognese, a Cegas, num decanter, um Lídio Carraro Merlot, 2002. Ele achou que era um super toscano. Eu perguntei, de onde é? É bom e de onde é? Ele é muito bom e eu acho que é um toscano. O que você acha? Grata notícia, hein? 2002 é o nosso primeiro rio, rio histórico, o primeiro elaborado na Lídio Carvalho. E ele é fruto de vinhedos jovens naquela época, que tinham apenas 5 anos. Hoje nós apresentamos um melô na safra 2005, com vinhedos mais evoluídos já. Inclusive, se ele teve essa percepção na nossa safra 2002, seria muito interessante conhecer a evolução desse rio. A evolução, é verdade. E hoje nós temos já como resultado um melô de muito maior concentração, uma característica que mantém essa tipicidade que a Lídio Carraro oferece, que resgata a essência da expressão autêntica da uva, porém como uma estrutura muito mais concentrada, muito mais complexidade do que o primeiro rio dos vinhedos. Juliano, vocês podiam organizar uma vertical de melô, qualquer hora, lá em São Paulo, hein? Que tal? Nós temos já o histórico dessa linha Grande Vindima, né? Safras 2002, 2004 e 2005, que estão no mercado, que atualmente é 2005. E temos mais a safra 2006 e 2008, que está engarrafada, mas não liberada ainda para o mercado. Poderia fazer uma demonstração exclusiva dessa segunda. Bom, vou esperar, você me convida. Vamos se programar. Um abraço, papai, viu? Vou mandar, pode deixar. Muito obrigado. Tchau.